Fala pessoal, Fiat Mobi 1.0 2023 aguenta roça? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês, estamos aqui com o nosso Fiat Mobi Vou mostrar a quilometragem deles para vocês e mostrar onde que nós andamos com ele Fiat Mobi aguenta andar na roça sim, é um carro muito bom para roça, entendeu? Vou mostrar para vocês o lugar que nós estamos com ele aqui Esse aqui é um modelo básico, vou mostrar a quilometragem deles para vocês Aguenta muito andar na roça, a gente usa ele a trabalho Ele é um passeio, para viagem, para tudo, estamos em um lugar que é longe de tudo Certo? Olha para vocês, vou mostrar a quilometragem dele para vocês Está chegando a segunda revisão dele, está chegando já nos 20 mil quilômetros Nós andamos na terra dele desde zero, entendeu? Olha lá, está com 19,881, entendeu? Já está chegando a segunda revisão Nós andamos no barra e aguenta muito roça Por que que aguenta roça, pessoal? Vou mostrar para vocês a questão da altura dele Entendeu? Olha para vocês verem onde nós estamos Nós estamos aqui perto de um corral de vaca aqui Pegando aqui umas abóboras aqui, entendeu? Vou mostrar para vocês aqui, a principal vantagem dele é essa aqui A questão da altura do chão, entendeu? A altura dele aqui do chão, se você pegar uma régua, dependendo do lugar que você tiver Dá quase 30, 25, 30, entendeu? Esse aqui ainda está com o pneu simples Que é o pneu original dele, nem é um pneu lameiro Mas aguenta muito a terra A principal vantagem desse é a altura, entendeu? Só que ali dentro você não fica afundado, entendeu? É um carrinho leve Para você, às vezes, quando eu estou lá no barro Chama a turma para empurrar e levinha Muito bom para andar no barro Na nossa opinião, aguenta roça sim Você está usando esse aqui na roça já faz dois anos Está aguentando muito Cidade, estrada e roça, beleza? Deixa seu like e assista nosso curso de mecânica aí Vou ficando por aqui, grande abraço Valeu, valeu